A cidade de Timon foi inaugurado o Complexo Cultural e Teatro Municipal Maria Socorro de Macedo Claudino. São espaços voltados para a realização de atividades artísticas e culturais na cidade. A repórter Natália Nascimento foi conferir as entregas, por favor. Timon inaugura oficialmente o Complexo Cultural Maria Socorro de Macedo Claudino, um dos espaços mais aguardados pela comunidade. O local conta com teatro climatizado, salas de oficinas, sala de vídeo, casa da direção do teatro, praça, anfiteatro e 12 box destinados para comercialização de artesanato local e vendas de lanches. O Complexo Cultural é o primeiro teatro na cidade de Timon e visa fortalecer e incentivar a arte e a cultura local. O espaço oferece capacitações e oficinas para a comunidade. A inauguração deve durar dois dias com apresentações e exposições artísticas. A programação conta com o espetáculo As Sete Irmãs, Grupo Sorria e Pão com Ovo. A prefeita de Timon, Dinaí Veloso, fala sobre a importância do espaço para o município. Nossa cidade de Timon tem grandes talentos, grandes artistas e pra nós, enquanto prefeita da cidade, é uma alegria enorme estar hoje inaugurando oficialmente um espaço que com certeza vai fortalecer ainda mais a nossa cultura e nossa arte aqui, além desse Complexo Cultural, é o primeiro teatro da cidade de Timon. Foi um compromisso que nós assumimos e hoje é com alegria que nós estamos entregando esse espaço amplo, moderno. O terreno do Complexo Cultural foi doado pela família Claudino. Em homenagem, o teatro recebeu o nome de Maria do Socorro Macedo Claudino. É uma grande satisfação receber uma homenagem dessa, representando a família aqui. mas recebeu o nome da minha tia, Maria do Socorro de Macedo Claudino, a quem tanto se dedicou às causas sociais, ao crescimento das instituições religiosas, patrocinando, ajudando, e de seu João Claudino, que sempre foi um mecenas da arte em geral. Desde a dos violeiros, a tanto patrocínio que ele fazia para tantos artistas, de pequeno e médio porte. Então isso aqui vem para representar um marco, um símbolo, a brilhantar todo esse legado deixado por seu João, por minha tia Socorro. Timum hoje está de parabéns, porque receber uma estrutura cultural, dessa forma como nós estamos entregando hoje para a classe artística, é um sonho de muitos anos, mais de 35 anos que a gente sonhava com esse momento. Então é uma importância muito grande, porque todos nós dependíamos de Teresina. E hoje a gente conta com essa estrutura, graças ao compromisso, à responsabilidade, o olhar diferenciado que a nossa prefeita de Naí Veloso tem com a classe artística de Timum. Então não tem preço o que nós estamos entregando hoje para a sociedade de Timum. Esta é uma exposição de pinturas realistas em olhos sobre tela do artista Paulo Irã Costa, que conscientiza para o fim da violência contra a mulher e retrata a força, poder e a liberdade das mulheres na sociedade. Eu queria trazer só violência, mas felicidade, que é isso que nós buscamos, felicidade. Um momento de liberdade também, um banho de mar. E aqui, por aí a fora nós temos religiões, algumas que colocam as mulheres em situações em que elas só podem mostrar os olhos, elas são encobertas, então os olhos dela estão expressando também isso, liberdade, busca de felicidade, etc. O Complexo Cultural aproxima os artistas locais e movimenta o setor da cultura da região. Que valorizem. É um sonho realizado, mas que o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Então agora a gente tem que valorizar, que frequentar, que fomentar, que divulgar e que participar de todos os eventos que o teatro vai oferecer, que o teatro vai disponibilizar. Então, gente, é um convite, um convite muito carinhoso para que você que esperou tanto por isso que nem a gente, agora sim, vamos valorizar, vamos frequentar, porque o teatro a partir de hoje vai estar disponível a toda a população. Olha aí, está vendo? Um Complexo Cultural de suma importância. Timon aí, realmente recebendo esse Complexo Cultural, que é para a cidade, gente, a gente está aqui sempre falando, que para a cidade, então, fomenta tudo, movimenta a cidade de uma forma geral. Quando você tem um Complexo Cultural, você vai ter em volta dele, não só lá dentro, não só a arte e a cultura efervescendo, mas você vai ter em volta também outras pessoas que vão acabar se valendo daquele local, podendo fazer vendas, podendo movimentar seus negócios, enfim. Enfim.